Salve, salve galera! Estamos aí com mais um programa Frequência Rock Hoje com a presença da banda Curitibana 5 Graus Uhul! Queria que a galera se apresentasse aí, primeiramente Santana, vocais e guitarra Nem, baixo e vocal Sou o Sadan aí, faço a bateria Sou o Deco, toco guitarra e voz Legal, legal Você toca a voz? Galera, eu queria que vocês Resumir isso aí, a história de vocês aí Pra todo mundo saber qual que foi a trajetória de vocês aí Um pouquinho Bom, então, essa história aí, ela remonta aos anos 90 Onde eu tinha uma banda aí que chamava Joe E essa banda tá ativa até hoje, né? O pessoal tá tocando e tal E os rapazes aqui, os bonitinhos, tocavam numa banda chamada Cones Inclusive eles tem uns trabalhos gravados aí e tal Legal Então o que aconteceu, a gente tava sempre, o pessoal tava sempre indo nos nossos shows e tal Então a gente tinha uma interação, né? Já se conheciam e tal Já nos conhecíamos e tudo Aconteceu uma época aí que eu parei com a banda, parei com a música, né? Fui morar no interior do Paraná e depois fui pro Rio de Janeiro Fiquei uns 6 anos fora da cidade aí E quando eu voltei, o Deco já tava tocando em outra banda Ele tava tocando na banda Ilma na Rua, uma banda que fez um certo sucesso em Curitiba A banda de reggae E o Tzadá e o Ney, então, pararam com a música, né? Então a gente se encontrou um dia lá e cerveja vai, cerveja vem A gente acabou conversando e resolvemos aí É, no começo era uma brincadeira, né? Como diz o Peninha, né? Tudo era apenas uma brincadeira Foi crescendo, crescendo e nos absorvendo É, então O que aconteceu, a gente começou a Eu tinha composto umas músicas lá no Rio, né? Mostrei pros rapazes aí, os rapazes gostaram E a gente começou a tocar e... Aí resolvemos gravar uma música em estúdio Que era uma música chamada 5 Graus E a banda não tinha nome, né? Aí naquelas conversas, aqueles vai e vem da vida A gente falou, ó, vamos colocar o nome da banda como 5 Graus também, né? Então a banda acabou se tornando 5 Graus A gente gravou essa música 5 Graus E graças a essa gravação a gente conseguiu aí alguns espaços na cidade Isso lá pelos ídolos de 2006, né? A banda foi formada em 2006 Então gravamos essa música e a partir daí Acho que tudo começou a acontecer aos poucos, né? E o Deco foi incorporado quando, Deco? Quando que você assumiu o risco aí? Em 2011, né? Começo do ano 2011, né? Nós éramos um trio, né? Aí o Deco saiu do Mandu e o Manavou e começou a tocar com a gente Então é encorpado no nosso som É, os primeiros dois CDs do 5 Graus, né? Que foram gravados sem o Deco Foi trio, foi produção nossa, produção independente Você quer que eu fale dos CDs já? Não Não, não Não, não é pra depois Mas é interessante esse lance de que a banda ter começado, ter dado um tempo Depois ter voltado, né cara? A gente sempre volta àquele lance da amizade, né cara? Uma coisa que a banda muitas vezes não acontece por acaso Aquele negócio da amizade, o cara tá ali sem tocar Ah, vamos fazer um som junto, o cara sai fora, volta E eu acho que é muito legal esse lance de saber que Uma banda muitas vezes ela não acaba porque Tá sempre junto, né cara? Porque normalmente o que acontece? Se a banda não tem amizade, cada um vai pro lado e quando vê já era E no caso de vocês, você acabou viajando, voltando e a galera tava aí É engraçado que é uma história de idas divinas, né? Porque existe uma diferença de idade, né? Porque eu, por exemplo, toco desde 1989 Então já toquei em zilhões de bandas aí É, bem mais velho que a gente É, bem mais velho Ah, bem velho E é engraçado que essas piadas aí Eu fui tocar essas piadas com criança Eles eram assim, um piazinho pequenininho Vendo lá o... Eles eram fãs já? Não sei se eram fãs Eles enfiavam em todo lugar, sabe? Aqueles piapãsudos mesmo Eu era fãs, eu sou sincero Mas é como você falou, são idas e vindas E as coisas vão convergindo, né? É isso que eu acho que é engraçado É uma coisa que parece que é meio espiritual Você encontrar pessoas com quem você se dá bem E isso acaba harmonizando na maneira até como você compõe Como você leva o seu trabalho, né? É interessante, a gente tem os nossos arranca-rabos e tal Mas acho que a gente... É como se fosse mais ou menos um casamento, né? Uma família, né? Então tem suas brigas, tem seus amores e seus... Sem sexo Mas tem lá os seus dissabores Ó, foi liberado o casamento agora, hein, cara? Vamos mudar o rumo dessa frase Cara, eu queria que vocês falassem um pouquinho também Do Kones, né? Que vocês três já tocavam no Kones antes de entrar em 5 graus Como é que foi assim essa... Como é que surgiu a banda Kones? Por que surgiu? Que ano foi? Cara, o Saduque tem as coisas O Saduque consegue lembrar e lembra bem Eu bebia muito e não lembro Eu bebia muito Eu bebo até hoje e não lembro Cara, a banda surgiu assim meio... Ninguém sabia... Até hoje a gente não sabe tocar nada, né? Mas ninguém sabia, não tinha nem instrumento Então a gente inventou uma história na escola E nós tínhamos uma banda E aí o pessoal do Grêmio se deixou e falou Então vocês vão tocar aqui E aí eu falei Fudeão! Né? E agora, como é que nós vamos fazer? Nós inventamos que tinha um show na praia Pra não tocar na escola Pro pessoal, né? Descobrir que a gente não sabia E nem tinha banda Será em 95? Isso faz tempo aí Cara, 95 Aí... De lá pra... Daí a gente falou Pessoal, vamos ter que se despertar E cada um comprou um instrumento E aí daqui a pouco Sobrou a bateria pra mim Um meio já tinha comprado o baixo O Deco pegou a guitarra E a gente começou a brincar E aí de lá pra cá A gente formou a banda E aí a ideia era fazer sempre música própria Só que a gente também... Mas depois a gente chegou a gravar alguma coisa, né? Nós gravamos algumas coletânias aí Gravamos CD também Mas assim, com a ideia sempre de falar Porra cara, queremos vender Queremos sucesso Aquele negócio todo, né? Tanto que... A bagagem que a gente tem no passado Hoje... A ideia não é essa A ideia hoje é se divertir Exatamente Todo mundo tem filho O Deco agora, né? Que foi o último Então assim, todo mundo trabalha Todo mundo tem as suas responsabilidades E a ideia é brincar Realmente se divertir Nessa diversão, nos 5 graus Aí a gente conseguiu gravar dois CDs Tem o terceiro E tem até o projeto já do quarto Que a gente já tá fazendo música, né? Então... A ideia era só ver isso E os 9 cones? De onde ele veio? Esse era do... A gente ensaiava lá na... No quarto do Wilson Ele tinha um monte de cone De fio assim Não tem muito a ver Mas era... Vamos pra onde? Vamos lá nos cones Vamos lá nos cones ensaiar Que legal Tinha um violão Acho que um... Eu garantia o baixo Eu garantia o baixo E uma caixa franca Multiosa Pegava tudo naquela franca Legal, né? É... Galera... A gente vai mandar umas músicas do primeiro bloco Que a moçada escolheu aí É... Ojeriza Com Senhora Feliz Radiohead Com Creep Smashing Punks Com 1979 E Pleb Hood Com Seu Jogo E já voltamos aí Com o segundo bloco Do Frequência Rock Uh!